Olá, está começando o podcast De Pastor para Pastor, um podcast da Rede Inspire, que é um papo, um papo com você que ama a igreja, você que pastoreia um rebanho, você que acredita no poder de conexões estratégicas em prol do reino, você que acredita no crescimento do líder, quando o líder cresce, o impacto que é gerado aonde você está. Esse podcast é sobre isso, é sobre um tempo que você separa para ouvir de outras pessoas, para aprender, para se conectar também com pessoas, com ambientes, com ideias para gerar crescimento, para que o reino avance. Eu estou aqui, estou com um convidado que você vai conhecer daqui a pouquinho, é um pastor também que tem feito muita diferença, mas antes da gente passar para o nosso convidado, eu queria compartilhar com você, do livro Lidere Com Isso Em Mente, do pastor Craig Goschel, que é pastor de uma das maiores igrejas do mundo, que é o idealizador do aplicativo YouVersion da Bíblia, que está em quase 700 milhões de dispositivos ao redor do mundo, com mais de 2 mil versões da Bíblia, e realmente abençoando o mundo, levando a palavra a todos os continentes. E eu aprendo muito com ele, ele é um líder extremamente criativo, inovador e, posso dizer, de muito sucesso no nosso tempo. E um dos princípios que ele fala sobre essa igreja que tem algo extraordinário é a mentalidade do reino. Olha o que ele diz, Dê e isso será dado a você. Olha o que ele fala, o conselho que ele dá enquanto a sua influência, os seus recursos aumentam. Isso vai acontecer com você cada vez mais, em nome de Jesus. Ele fala, enquanto o seu acervo de recursos do ministério cresce, você pode vender o que tem com integridade. Esse pode ser o caminho certo a seguir. Com os lucros, poderia cavar poços para água para os sedentos, construir casas para os órfãos, pagar para evangelismo ou plantar igrejas. E aí ele vai falar do efeito disso, olha só, você ajudará os pastores a exercer um ministério melhor, você desenvolverá parcerias do reino, você será modelo de mordomia eficaz, você encorajará outros a praticarem a generosidade radical. E quando compartilhamos isso, a unidade do reino aflora e, de fato, você não pode imaginar o que vai acontecer. Então, tenha uma mentalidade do reino, se prepare para prosperar no seu ministério como nunca e que você tenha essa mentalidade de realmente avançar, abençoando outros e sendo esse modelo de generosidade no céu, na terra. E esse podcast é sobre isso, a Rede Inspira é sobre isso também, sobre compartilhar as nossas melhores práticas, melhores práticas de igrejas que têm feito a diferença, unir líderes em prol de objetivos nobres do reino de Deus. E eu estou aqui com um grande amigo que tem feito a diferença, que está aqui com esse coração de generosidade de compartilhar algo muito relevante com você. Ele que ficou conhecido com o Ministério de Adoração, talvez você cantou muitos hits compostos pelo Ministério Além do Véu, pela nação, e depois eles plantaram uma igreja, a igreja que começou com o nome Além do Véu há 14 anos atrás, em São Bernardo do Campo, e depois o pastor Davis Oliveira foi para Santo André, e há cinco anos atrás começou uma igreja que se tornou rapidamente uma igreja saudável, influente, relevante, crescente. Eu estive lá recentemente, eu fiquei muito impactado com a quantidade de pessoas, com a quantidade de iniciativas e com a grandeza desse ministério. Eu queria que você recebesse aí o pastor Davis Oliveira, que está aqui com a gente hoje. Fala, meu amigo! Tudo bem? Bom demais estar com você aqui, nesse podcast que está iniciando, né? Está iniciando. De pastor para pastor? De pastor para pastor. Isso aí vai ser bom demais, trocar essa ideia, bater esse papo, falar um pouco sobre o reino, como você acabou de abrir, e é isso, compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito com a gente, através da gente, quem sabe pode abençoar a tua vida, né? Sensacional, eu tenho certeza que você vai abençoar muita gente, e complementando aqui, o pastor Davis é casado com o pastor Dani, é pai do Lucas e da Lara, e hoje a igreja, assim, membresia, qual que é a quantidade de membros que ela tem hoje? Hoje é um pouco mais de seis mil membros, ali, seis, seis e quinhentos, é estimativo hoje. Se você está, assim, há cinco anos plantando uma igreja e não tem seis mil membros ainda, assim, não fica em depressão por causa disso, tá? Tem lugares que Deus derrama um favor muito especial, né? Cara, só pode ser fruto de favor e graça de Deus, porque é muito rápido, né? Muito acelerado. Até a administração disso, lidar com isso, não é algo tão simples. que, assim, não crescer é uma dor, crescer demais também, também tem suas dores, né? Também tem suas dores, mas tem sido um privilégio fazer parte de tudo que Jesus tem feito. Tem conseguido dormir? Ah, um pouquinho, né? A gente diminui um pouquinho. Tirar dia de folga? Eu estava conversando sobre isso, né? Passou a tirar folga, não tira? Tem que tirar, gente, tem que descansar, é importante. É importante, senão não é sustentável, não funciona. Não dura, né? Não dura. A gente quer fazer isso por muitos anos, né? Por muitos anos, não só cinco, mas até os meus 65, quem sabe. Olha só. Vou estar firme ali. 65, você tem um alvo? Eu tenho, cara, eu coloquei. Eu tenho 42 anos hoje. Olha, a gente tem a mesma idade, cara. É mesmo? É mesmo. Você está melhor que eu, avô. Você está bem, está bem. Eu rodei sem case, gente, faz tempo de estrada. Rodei sem case, essa é boa. Eu pretendo ali, eu falo para a igreja com muita intensidade, mais 18 anos, até os 60 anos. E eu penso, a partir dos 60, começar algo sobre sucessão, 3, 5 anos, talvez. Muito legal, porque tem muitos pastores que nunca pensam em sucessão, né? É, é um problema. Talvez porque quando chega a hora, não se prepararam para isso. Sim. E aí ficam assustados, né? O que eu vou fazer depois? O que fica na minha mão? Eu tenho dito para a igreja, assim, porque você tem que avisar a igreja, né? A igreja tem que estar sabendo o que vai acontecer. Não vai ter ninguém, um pastor eternamente. Eu falo, eu tenho que preparar financeiramente para aquilo, psicologicamente, né? E também ministerialmente, porque eu acho que o brasileiro entende muito errado a sucessão. A gente entende como perca, né? E não. Pelo contrário, alguém vai estar herdando algo que você construiu até ali. E você tem que saber que você tem outras posições para ocupar. Então, ministerialmente, o que eu digo é isso. O que eu faço agora? Eu paro tudo, pego o barco, vou pescar? Jogar bocha. É, não é sobre isso. É que deixa de dar de presente para você, uma bola de bocha. Sei lá, né? Então, sobre isso, mentorear os pastores, cuidar, proteger a visão, ajudar em inúmeras coisas. Agora, com tanta experiência, com tanta bagagem, eu creio que ali com 60 e tantos anos é a hora de fazer outras coisas. Então, mas tem que se preparar, cara, porque acho que todo mundo entra em parafuso se não se preparar, né? Com certeza, mudanças, né? E mudanças assim, algo que tem muito ali, às vezes, a sua cara, né? O seu dia a dia, se confunde talvez até com, às vezes, com quem a gente é, né? A gente tem essa conexão forte com aquilo. Tem o seu jeito de fazer, né? É, é. E o seu jeito, às vezes, não é o melhor jeito, mas é o seu jeito. É o seu jeito. É o seu jeito, é isso. É muito interessante, porque o Craig Groeschel, ele fala que quando você se encontrar com alguém que tem um sucesso que você admira, não tente fazer tudo o que ele está fazendo. Pegue a mentalidade por trás daquilo que ele faz. A mentalidade nos ensina muito, e a mentalidade, o princípio, são coisas transferíveis. Então, quando você compartilhou isso aí, já no começo, falando, estou assim que vou transicionar com 65 daqui a quase 20 anos adiante, você já ensinou muito. Você já, quase 20 não, né? Mais de 20 anos. Mais de 20. Vai acontecer um pouco mais de 20. Mais de 3 anos, né? Isso já transmite muito, porque também uma grande igreja, o Rick Warren fala, né? Ela não, uma igreja saudável, ela não é dirigida por personalidade. E se você prepara a igreja para isso, e você tem essa direção, você tem um ambiente muito mais saudável. E você é intencional no preparo, porque se você pode até guardar para você, eu quero fazer isso, eu quero transicionar. Mas se você não for intencional durante os seus 20 e tantos anos que você tem, vai chegar lá, quem que vai assumir? Vai ter que contratar um sucessor de fora, porque a equipe não foi preparada. Exato. Então, acho que deixar claro isso e ser tranquilo com isso, acho que é preparar a equipe e olhar para uma geração muito nova que está chegando, porque eu penso que alguém para assumir uma igreja daqui desse tempo tem que ter, na época, no máximo ali 30, 32 anos, essa faixa de idade, né? Então, é o cara que tem hoje 15 anos, talvez, né? Então, é investir numa geração toda, a partir de agora, para chegar lá e ter os frutos, né? Para dar continuidade. Eu acho que é sobre isso. Muda muito a energia e o foco que você coloca no seu time. Muito, muito, muito. E aí todo mundo cresce. E esse é o desafio. O grande desafio para mim hoje, como liderança da nossa igreja, é isso. É trazer essa galera nova e investir neles constantemente até chegar o momento da transição. Sensacional. Agora, vamos lá. Três curiosidades sobre você. Três. Três coisas não conhecidas. São Paulino. São Paulino, tricampeão mundial aqui. Aí, ó. São Paulino com muito orgulho e muito amor. Primeira delas. Segundo segredo sobre o sucesso do Pastor Dave. Segredo? Mas segredo, fui cantor durante um tempo, você já falou. É uma curiosidade. Mas canta ainda? Raramente. De vez em quando você pega lá no final da adoração e... Raramente. Vamos lá, de novo? É, isso aí. Então, estou nessa agora. Você puxa umas músicas durante a bregação? Puxo. Pior que puxo. E pior que a igreja gosta, cara. Lógico. Você tem um recurso a mais que muitos não têm. Isso é concorrência desleal com as outras igrejas de Santo André. Pior que a igreja gosta. A igreja gosta. O que mais? Curiosidade. Eu sou um cara tímido, cara. Eu tive que vencer, assim, ainda venço muitas barreiras sobre timidez, né? Como é que pode Deus usar chamar um pastor tímido? Com muita coisa, com muita coisa. Engraçado. E a música, eu acho que me ajudou demais nisso. Essa trajetória na música, ministrando em muitas igrejas, enfim, muitos lugares diferentes, com culturas diferentes, cabeças diferentes, ambientes extremamente diferentes, eu acho que foi me ajudando a soltar a timidez. Te empurrou pro... Total, total. E aí foi mudando. Eu lembro que eu fiz o meu, aquele teste de comportamento, há 20 anos atrás, talvez, e ele dava 60% fleumático. Olha só. Fleumático, um pouco de melancólico. Eu fiz esses dias, estava conversando com a esposa, brincando, né? Ela se formou em psicanálise e ela tentando me analisar. Aí faz o teste de novo, eu fiz, agora deu colérico. A maior parte colérico, então, depois de 20 anos, você vai sendo transformado em algo diferente que é necessário pra aquela estação. Olha que interessante. Pra aquele tempo, eu fiquei impressionado. Eu era um cara extremamente meticuloso, chato, o cara da planilha, né? O fleumáticozão, hoje já não. Hoje o pastorado te exige muitas outras atribuições, né? E vai mudando até a tua característica principal, cara. Que loucura. Então, talvez, eu já fui muito tímido, hoje eu sou muito menos, obviamente. Uau. Que interessante. Isso me fez pensar muitas coisas aqui, né? Você acredita que você era esse cara e talvez você não tinha encontrado ali a liberdade, a ousadia, a segurança pra trazer afora isso que você já era ou você se transformou mesmo ao longo desse processo? Assim, você se transformou. Você não era assim, você se tornou assim. Cara, eu acho que eu sempre fui isso. Mas por alguma coisa que aconteceu, talvez, na infância, não sei. Meus pais me ajudam, hein? Bullying. Eu não sei. Talvez alguma coisa me tornei uma criança mais fechada e mais tímida. Entendi. E depois desse processo todo, eu acho que despertou aquilo que já era. Porque hoje eu me sinto muito natural. Uhum. Não sinto que é algo forçado ou produzido, ou não sou eu. Pelo contrário. Me sinto sendo eu e bem sendo assim. Uau. Então, eu acho que eu sempre fui. Mas por alguma coisa, não deixou despertar isso antes. É interessante que a igreja também, o chamado, essa caminhada com Deus, tem esse poder de levar você para o seu pleno potencial, para a sua verdadeira identidade. Com certeza. Porque tem muita gente que passa uma vida e não descobre isso, né? Com certeza. Dizem que o maior medo, né? Acho que é falar em público, né? Se eu não me engano. É. Se eu não me engano, não tem mais medo. Top one é falar em público. Então, poxa, um pastor que é tímido, vamos dizer que é timidez, é esse medo, né? De falar em público. E você vencer isso, se você não vence, ia passar a sua vida inteira deixando de ser aquilo que Deus chamou para ser, né? Acho que Deus, ele vai te colocando em ambientes, ele proporciona mesas, lugares que te fazem romper com alguns medos que você tem, alguns limites, algumas barreiras para atingir o potencial. Eu acho que é sobre isso. E a igreja é esse ambiente poderoso, né? Que pega jovens que, às vezes, estavam com o futuro totalmente paralisado e ativa artisticamente, seja na música, na dança, no teatro, seja servindo, sendo útil. Eu acho que é poderoso demais no ambiente de igreja. Poderoso demais. Eu cresci nesse ambiente. Incrível. E se a gente pegar o seu case, como Deus trabalha na sua vida para que você seja quem você foi criado para ser, dentro do chamado, seu relacionamento com Deus, com certeza, assim, o seu ambiente de intimidade com Deus, né? As suas conexões também. Eu me lembro de te receber aqui algumas vezes nos eventos que a gente fazia, o Reação, ele... Além do véu, vem no Reação, né? Vendemos todos os ingressos. Eu estava estourado. Na época, era top five ali na Rádio Vida, então... Rádio Vida, meu Deus. Chamava, já era, tal. Era o Spotify da época, né? Era. E aí, assim, você chegava ali como banda, interagia, mas depois eu vi você num processo ali, né? Junto com o Wagner, seu irmão, pastor Wagner, que também é uma incrível igreja da rede. Ali, todo além do véu, está na Rede Inspire, gente. Estamos na rede. Tudo na rede. Ali em São Bernardo. E você estava se preparando, parece que, para plantar a igreja de Santo André. Eu me encontrei com você nos bastidores ali da Conferência Jesus Cop. Eu estava lançando o livro Ministério com Jovens e tal. E, realmente, você é muito na sua ali, muito de boa. Foi na Bíblica da Paz? Foi na Bíblica da Paz. Eu me lembro, me lembro. E me chamou a atenção. Falei, nossa, ele está ministrando aqui? Não, ele está... E agora está pastoreando uma igreja junto com o Wagner e tal. Estava naquele processo ali. E, realmente, assim, você falando, eu vi, assim, alguma coisa aconteceu aí nesse caminho. O cara hoje, ele é, assim, influencer do TikTok, gente. Você entra no TikTok, toda hora tem alguma coisa lá do Pastor Davis Oliveira. É umas dancinhas lá. Entra lá que você vai ver. Eu não vi dancinha ainda. Mas, toda hora, o cara está lá e... Tem uma palavra. Uma boa palavra e muita desenvoltura, muita autoridade, né? E, muito forte isso. A gente pega esse case e, se a gente traz, por exemplo, o que a igreja pode fazer na vida de alguém. É poderoso. Porque, no mercado de trabalho hoje, não é tão mais valorizado como era. Tem valor, mas como era o currículo, a skill ali de habilidade, por exemplo, de formação, de competências profissionais que são experiência e tal, mas se valoriza muito a questão da inteligência emocional, capacidade de trabalho em equipe, a timidez, a insegurança, alguma coisa ali, uma trava na sua vida. E, assim, atrapalha muito. Você não se relaciona da mesma forma. Você não lida com problema e com pressão da mesma forma. E isso tem muito valor hoje. O comportamento tem muito valor. E a igreja, ela tem, se ela é um ambiente saudável, se ela desperta chamados, se ela desenvolve pessoas, ela traz para o ambiente, não apenas de sentar e assistir culto, mas de desenvolver ministério, de discipular pessoas, de evangelizar alguém, de liderar equipes e de ser parte de equipes. Isso é algo muito poderoso e transformador para a vida de alguém. Muito, muito, muito. A igreja, ela foi, durante muitos anos, um celeiro de músicos, né? A gente ouvia muito isso, lembra? Sim. Os melhores músicos estão na igreja e realmente foi. Mas eu penso que, não sei se de 20 anos para cá, não sei precisar, quebrou-se essa barreira de deixar de ser somente um ambiente de músicos e passou a ser um lugar saudável de formação de pessoas e começou a trabalhar essa questão de inteligência emocional. Muita gente critica, às vezes, né? Os pastores coachs, mas, na verdade, abriu-se um campo de inteligência na igreja muito maior, né? A religiosidade foi quebrando, caindo cada vez mais e as igrejas se tornaram grandes centros de formação. Então, isso é poderoso, isso é poderoso. A gente vê cada testemunho, né? Cada case na igreja, você fala, cara, esse cara que chegou aqui de um jeito, olha onde ele está hoje, é um grande empresário, começou uma startup, está funcionando, está acontecendo. Então, a igreja se tornou um lugar muito, muito legal, muito legal. Mas tem que ser saudável, tem que ser encorajador, né? E tem que ser um ambiente inteligente, eu acho que é isso. Uma palavra também, que ela não traz só a Bíblia, não menosprezando a Bíblia, mas traz a Bíblia de uma forma inteligente e aplicável para o contexto que a gente está vivendo. Eu acho que isso é transformador, poderoso. Incrível. Você acredita que esse é um dos diferenciais da Lendovel? Cara, sem dúvida, sem dúvida, sem querer entrar, mas já entrando, eu acho que é isso. O que eu ouço das pessoas hoje, quando a gente faz a integração de membros, que é para receber as pessoas na igreja, o café e tal, o primeiro contato, depois que elas são batizadas, a gente faz a integração. E uma das perguntas que eu faço, o que te fez escolher essa igreja? Dentre tantas. Nós estamos numa região central ali em Santo André, eu podia citar aqui cinco, seis nomes de igrejas também, igrejas conhecidas, também saudáveis. Mas o que te faz ficar aqui? Ela fala, primeiro, eu entendo o que você fala. É o número um, cara. É loucura, você fala, não era para ação diferencial, certo? Não era. É comunicação simples e básica. Mas a pessoa fala, eu entendo o que você fala, você trata de assuntos profundos, de forma que eu consiga entender. E você fala de coisas que são aplicáveis, que eu consigo, na minha segunda-feira, trazer mudança, transformação. Não é uma utopia que você está vendendo para a gente no domingo que nunca vou aplicar isso aqui, que me faz sentir cada vez mais miserável, cada vez mais pecador, e não consigo mudar a minha vida. Então, eu acho que esse é um ponto principal que nós temos vivido desses cinco anos. É uma linguagem que fala, e outra, tanto com faixetadas diferentes. Isso é o segredo. Então, eu acho que uma igreja que não tem uma comunicação hoje que atinge a todos de fácil acesso, está num lugar complicado. Eu acho que é um grande ponto. Então, é uma pregação bíblica, mas prática e contextualizada. É isso. E faixas etárias também é contextualização. O Moody dizia, quem prega para criança, prega para qualquer um. Eu não sabia dessa frase. E ele começa com crianças. E até hoje, ele tem histórias bíblicas para crianças que são comercializadas. Um dos livros dele está pela Editora Vida. A gente é em cave, eu gosto de criancinha, eu tenho duas em casa, que já não são mais crianças. Adultos são crianças que deram certo. Então, assim, sobreviveram ao bullying, aos professores que queriam amarrar para o cybertape. Agora, eu fiquei curioso aqui. Você tem alguma versão da Bíblia que você prioriza nos cultos? A gente só usa NVI. Só NVI. Eu acho hoje a mais prática. A interpretação, a leitura é muito mais simples. A gente sabe que toda Bíblia tem, em algum lugar, uma palavra que não é exatamente aquilo. Preguei domingo agora sobre reis, a bíblia de Sarepta. Quando Deus fala com Elias, fala assim, vai para lá. Eu já ordenei uma viúva, né? Que te sirva e tal. E a palavra ordenei ali, eu estava explicando para a igreja. É até difícil, tem que explicar, né? Não é ordenei, mas é nomeei, é ungir. É separei. Porque ordenei não dá o sentido total da palavra. Vão ter, acho que todas as versões de Bíblia, nós temos palavras que não são exatamente o que foi traduzido. E tem os chatos, né? Tem que usar King James. Porque senão você não está sendo fiel ao texto. Então a gente usa NVI já desde os cinco anos, é o que eu gosto. E a igreja entende muito claro. E quando tem uma correção, a gente corrige na mensagem, está tudo certo. E olha só, você pode pegar, tem um livro chamado Geração Perdida, já é publicado aqui no Brasil, pela Universidade da Família. E esse livro é um livro do David Kinnaman. E ele faz um estudo por que os jovens deixam a igreja. Isso é uma pesquisa. É uma pesquisa que mostra... Nesse livro ele fazia uma previsão de que seis a cada dez jovens deixariam a igreja nos próximos dez anos. E depois de dez anos ele lança outro. E essa pesquisa, na verdade, ela jogou para baixo. Sete a cada dez jovens deixaram a igreja em dez anos. E um dos motivos que os jovens são seis principais motivos, um dos que aparecem nessa pesquisa, essa pesquisa vai pegar dados de mais de... São 27 anos, mais de 100 mil formulários que eles têm no banco de dados no Barna. Então é uma pesquisa robusta, é um instituto muito sério. E ele vai dizer o seguinte, que um dos motivos é porque eles falam que não conseguem entender a Bíblia, que a Bíblia não é clara. E assim, a gente vai pegar uma tradução do grego antigo, uma tradução do hebraico antigo. Não é o hebraico falado hoje, que não é o grego. Não, o grego é praticamente uma língua morta. E aí você vai pegar essa língua e vai traduzir para os dias de hoje. Aí tem uma tradução, se eu não me engano, King James é muito antiga. É uma das mais. Centenas de anos atrás. E não é o português falado nos dias de hoje. Totalmente coloquial, uma linguagem... Quase tem um voz missê ali, não dá. Não é o português que a gente fala com os nossos filhos, não é o português que o chefe fala com ele, não é o português que os professores falam de sala de aula. E se a gente diz que é só essa que é fiel, é porque, como você colocou muito bem, você usa uma tradução NVI, que é a versão brasileira foi liderada pelo Luiz Sayão, uma equipe extremamente capaz, séria, comprometida com a Bíblia, competente. E você pode também, na pregação, quando você vai expor o texto, você vai ter, não somente a própria King James, mas muitos outros comentários, muitas outras ferramentas do idioma antigo ali para você construir a exposição de uma forma muito assertiva. Entender o que está por trás do texto, o mais importante é entender o espírito que está ali por trás do texto, não a palavra em si, as colocações em si. É isso. Mas é um ponto muito interessante, porque Lutero foi considerado herege porque ele trouxe a Bíblia para o alemão, porque ele expunha o texto sagrado e os textos de ensino na língua popular. E a igreja católica dizia que só no latim era, só a septuaginta, só o latim era a versão realmente santificada. Santificada. Na verdade, a septuaginta é para o grego, mas eles vão trazer que somente, só podia se pregar em latim. É uma língua santa, você fala que é uma língua santa. É um idioma que é sagrado, o outro já não é sagrado, é demonizado. Você imagina, o cara pregando em latim para você, e você ali... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Imagina. Pega um são, você não está sendo espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Loucura, não é? Loucura. Mas é isso, a gente tem usado NVI, eu gosto bastante da versão NVI. Muito legal. E aí, assim, e dali, você tem que pensar em muitas conjecturas, trazer realidades. E assim, eu sou um cara, eu sou muito engraçado, eu gosto de coisas engraçadas, eu acho que a comédia, na minha opinião, ela ensina mais do que a bronca. Então, eu acho que a comédia é um caminho muito legal. Eu gosto de ironia, eu trago um pouco disso pregando. Eu gosto disso, a igreja acostumou. Quando eu vou fora, eu tomo cuidado, porque a igreja não está acostumada comigo, mas a nossa casa está acostumada, do jeito que eu falo. Então, eles sabem como eu brinco. Eu falei que Eliseu não fez a oração do Chapolin em Colorado. E agora, né? Você faz uma brincadeira dessa, que é uma coisa tão boba, e tem gente que acha tão profano, às vezes, num culto, mas você conectou toda uma geração que, cara, cresceu assistindo o Chaves, Chapolin, conhece a frase, e nunca mais vai esquecer aquele exemplo. Era um exemplo que você dá bobo. Então, eu acho que contextualizar dessa maneira a Bíblia é extremamente saudável e eficaz na nossa geração, é o que eu penso. E aí, entra memes, a gente está numa geração de memes, a gente quer pegar a geração nova, esteja conectado aos memes, o que está acontecendo, e use isso, é o que Paulo fala, use de tudo, né? De tudo para poder ganhar alguns, né? Faça de tudo, obviamente, sem perverter o ensino da palavra, mas tem que fazer de tudo. É, o Evangelho, ele vai ser ofensivo em algum momento, porque ele vai dizer que você é pecador, você precisa mudar de vida. Aí, Paulo, Tim Keller, ele fala, quando Paulo diz, ele está dizendo que só o Evangelho ofenda. Você não precisa ofender também, né? Sim. Por causa da sua, porque você não se contextualizou, porque você não usou o humor para tornar uma verdade mais digerível. Sim, é isso. É isso aí. Muito bom, muito bom. Estou gostando demais desse papo aqui, mas eu quero saber mais coisas, assim, dentro da... Isso aí está dentro do copia, cola e edita, né? Então, é dentro do princípio do que você está fazendo, que é aplicável para outra realidade, além da pregação contextualizada, a pregação prática, sendo bíblica, mas com a linguagem atual, usando humor, usando ironíamos, usando ligações com a cultura atual. O que você mais vê ali? Você vê, assim, é um sucesso, tem sido praticado, tem sido saudável, tem sido uma marca, além do véu Santo André, que poderia abençoar outros pastores. Tem uma coisa que a gente faz que é um pouco diferente, pelo menos dos pastores que eu converso e conecto, geralmente não fazem assim, e para a gente tem sido um ponto focal importante. O batismo mensal. Batismo mensal. Mensal. Então, nós criamos uma dinâmica onde toda a última quinta do mês temos aula de batismo, para quem quer se batizar, e todo último domingo temos batismo. acontecendo durante o culto, nos telões laterais, no LED, e com a igreja vendo aquele batismo acontecendo, sem interferir no culto. Uau! É algo que você fala assim, poxa, pode parecer bobeira, mas para nós deu tão certo essa dinâmica de batismo, que você, primeiro, tem batismo todo mês, então o cara não espera, às vezes três, seis meses, muita gente faz a cada... Gosta de juntar para fazer o grande batismo do ano e tal. nada de errado, mas eu acho que você, você acaba perdendo no meio do caminho pessoas, quando você... O cara não pegar aquele do ano tem que demorar mais um ano ainda. Eu acho que acaba perdendo pessoas no meio do caminho. E você, fazendo todo mês, eu percebi que nós geramos uma cultura de celebração do batismo. Como tem todo mês, as pessoas estão acostumadas, aquilo virou algo habitual da igreja, é uma celebração que não atrapalha a celebração, que é o culto. Porque vamos combinar, quem está interessado no batismo é quem está batizando e a família é próxima. Amigos, familiares e tal. Quando você junta uma igreja com, sei lá, duas mil pessoas para batizar 50 pessoas num culto de batismo, o primeiro é legal, o segundo é legal. Vamos lá, pastor, vem comigo. O terceiro, o cara fala, poxa, já é a mesma repetição, é a mesma fala. É. O cara já está no Instagram. Já foi. Pagando conta. Eu não sei se faz, né, tanto sentido assim ter um culto de batismo específico. Nós inserimos isso na programação, e a gente tem um resultado muito legal. A gente acaba batizando hoje por mês, um pouco mais, 60 pessoas por mês. Isso gera uma vida na igreja, não é o número, mas é uma... A igreja vê, poxa, está crescendo, está batizando, tem gente se convertendo, tem gente entregando. Isso gera uma vida diferente na igreja. Gera um ambiente muito diferente. Isso é uma das coisas que eu acho legal, que a gente faz e deu muito certo. E tem uma parada que é a contagem da vida. Contagem da vida, como é que é isso? É para o apelo final. É muito legal, cara. Eu vi um amigo que fez, me apaixonei, a gente começou a fazer e a igreja, ela ama esse momento. Então, às vezes, eu não consigo fazer nos quatro cultos, são quatro cultos domínios, às vezes, eu não consigo fazer o tempo, mas em dois, a gente faz geralmente. No momento do apelo, a gente fala sobre o apelo, o que é a salvação, e tal, 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 reconciliação. Faz, normal, como todo mundo faz, chama as pessoas à frente. Mas aí, eu pergunto sempre para a igreja, quem acha que tem mais, levanta a mão. Todo mundo, já sabe o que é, quem quer fazer a contagem da vida, tal, bora. A gente faz uma contagem de dez segundos, regressivo, que a hora que alguém decide, naquele momento, entregar a vida para Jesus, a gente zera a contagem e dá mais dez segundos para outra pessoa. Cara, a igreja, a igreja vai à loucura. E é assim. E sempre mais um, e 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 mais um, domingo retrasado, a gente teve... você conta de dez até zero. E quando chega em zero, a gente grita, vida, aquele barulho, história o legend, não sei o que, vida, aquele babanda, aquela atmosfera. Isso encoraja as pessoas para entregar a Jesus de uma maneira que eu nunca vi, cara. É impressionante. Nós tivemos... Porque é um momento muito... Tem batalha espiritual. É uma exposição muito grande. Porque a gente esquece o que é ser não crente. O cara está ali pela primeira vez que eu estou falando aqui. Eu nasci na igreja, mas eu fiquei, sei lá, dois anos fora da igreja. E assim, o que é? Só que já faz o quê? Mais de vinte anos atrás, quase vinte e cinco anos atrás que eu voltei para Jesus, eu não sei mais o que é chegar numa igreja, ter todo esse povo da Crentolândia com um jeito, um vocabulário, um ambiente, uma multidão que eu olho e falo, onde eu estou e tal. É uma exposição muito grande. Então, isso ajuda a pessoa a se soltar. Isso tira o cara ali da zona de medo dele, desconforto, traz ele para um ambiente de festa e para mim é totalmente bíblico. A Bíblia fala que quando o pegador se arrepende tem uma festa no céu, então vamos começar a festa na Terra. Esse é o nosso conceito. A gente faz uma festa, cara, e assim, a gente tem experimentado muita conversão. Muita conversão. nós tivemos, acho que o penúltimo domingo, 120 pessoas decidindo para Jesus. Nos quatro cultos. Nos quatro cultos. Uma festa, assim, no domingo, nossa, isso não aconteceria se não tivesse a contagem da vida com essa proporção, porque vem, às vezes, o dobro de pessoas daquele dia. Então, é algo que a gente faz, que, poxa, é muito legal. Acho que tem outras igrejas que fazem, talvez, não sei, mas foi um amigo que fez, foi o Arthur Pereira que fez, cara, né? O Arthur Pereira. Arthur Pereira da Thalita, ele foi pregar uma vez na igreja, uns três anos. Que está na Rede Inspiro também, o Arthur. Tá. Então, três anos atrás, ele pregou na igreja, ele fez. Eu achei incrível, falei, cara, tá patenteado? Então, copia e cola, e ó, e edita. Damos a nossa cara, e a gente, nem sei se ele sabe, a gente faz isso até hoje. Uau. Mas a gente faz até hoje a contagem da vida, tem sido muito legal. E é isso que é legal, quando você fala, não só de uma linguagem, de púlpito, ou pregando, mas a gente tirou o crenteio, assim, da igreja, de uma maneira muito intencional, cara. Então, tem gente que estranha. Nossa igreja não tem a paz do Senhor. Não tem a paz do Senhor, não tem o cumprimento, aqueles, né? Não tem o cumprimento. Ah, tá. Passeou, irmão, passeou. Não tem, não tem, não tem, é, benção apostólica, no encerramento do culto. As pessoas perguntam, às vezes, abrem uma caixinha de perguntas lá, pastor, por que você não dá benção apostólica? Tô acostumado. Vai acabar o culto do cumprimento. Cara, eu fui numa igreja esses dias atrás, cara, e aí eu preguei e tal, e aí a gente foi fazendo, né, várias programações, eu tava ali no final de semana, e segunda-feira a gente fez mais uma, e o pastor da igreja não pôde chegar, porque ele foi atender uma pessoa que tava doente e tal, e ele falou, mano, tô aí e tal, pode conduzir. E ele assim, né, falando comigo no telefone, super informal, tudo, mas aí chegou um voluntário e falou, você vai dar a benção apostólica hoje no final, porque o pastor... Pegou um setor, né? Pegou um setor. Eu falei, cara, como é que é mesmo que faz? Porque assim, a gente sempre abençoa o povo no final, mas você pode fazer de diversas formas, até o jeito da carta que Paulo escreve... É o termo de uma carta ali. Era muito parecida com o jeito que as cartas romanas eram escritas. Então tem, sim, uma benção apostólica, mas também tem uma formalidade de um tempo antigo. Sim, sim. Interessante isso. É uma carta, acho que é em Coríntios, né? Acho que é a segunda carta de Coríntios que ele termina, se não me engano. É uma carta que Paulo termina, e alguém pegou disso, fez disso uma regra. Uma regra. E a gente ficou nisso durante anos, e tem gente que sai da igreja se sentindo que não estava abençoado porque você já abençoou a história. Mas a gente fez tudo isso intencional. Você não tem medo de ser cancelado por causa disso, não? Ah, eu não. Agora você já falou aqui, hein? Não, se você faz, pastor, continua, está tudo certo, mas... Mas é interessante, assim, a coragem de repensar. Entender o porquê faz, né? Entender o porquê faz. O porquê faz. Devo fazer, continuar? Não, posso fazer um dia? Posso, mas tem que ser uma regra. Então a gente explicou tudo isso para a igreja lá atrás. Então é uma igreja hoje que não tem essas formalidades. E ela é focada em quem não conhece Jesus. Então o nosso foco é para fora. A gente não deixa de falar sobre pecado, sobre tudo isso. A gente fala de uma maneira muito tranquila e bíblica, mas não temos as formalidades e a linguagem para a pessoa sentir o máximo dentro do contexto da igreja local. Isso acho que é um segredo grande de atrair pessoas que não são cristãs ou evangélicas. Com certeza. Quando o crente vai à igreja, ele quer saber isso aí, né? Vai ter bênção apostólica? Vai tocar aquela do Morada? É. Vai, sabe? Essas coisas que são coisas de crente. Agora, o não-crente, quando vai, ele está se perguntando, será que eu vou entender? Eu estou, assim, a gente está evangelizando um médico de muito respeito na nossa comunidade e tal. E ele, quando veio aqui pela primeira vez, ele sentou lá atrás, no último lugar, porque ele não queria que ninguém colocasse a mão na cabeça dele e ele não queria, assim, estava com medo de ter aquele espetáculo de, sabe, de TV. O que acontece que bota a mão na cabeça das pessoas? As pessoas ficam endemoniadas. Entendeu? Ele não sabe se aquilo era uma expulsão de demônios e se colocava um demônio na pessoa. E ele ficou realmente com medo. E ele frequentou um tempo... Assustado. No último lugar, quando ele viu que ele se sentiu seguro no ambiente, que ele frequentou uns cinco cultos e ninguém botou a mão na cabeça para ninguém ficar endemoniado, ele passou a sentar mais para frente. Olha que loucura. O não-crente tem isso quando ele vai na igreja. Ele tem essa questão, essa dúvida, esse medo. E são detalhes que nós estamos apegados, desacostumados, que dão essa impressão que nós somos um povo, que temos uma barreira, que você é diferente, você não se sente parte, não sabe como é que funciona. A gente toma cuidado nisso. Até quando acontece raramente uma manifestação assim no culto, a instrução dos voluntários é separar essa pessoa num outro ambiente e orar por ela e libertar ali num outro ambiente por dois motivos. Um é esse, não causar um espanto para quem não sabe o que é aquilo, e o outro, não expor a pessoa. que está passando por aquilo. Então, eu acho que antigamente a gente não tinha, era loucura, né? Quem viveu na igreja 20 anos atrás era outra parada, né, irmão? Era outra parada. Era outra parada. Eu já entrava olhando quem vai ficar endemoniado hoje. Será que é isso? Está com a cara meio fechada. Hoje a gente entende um pouco diferente as coisas, né? É, e eu acho que também, assim, teve um nível de conquista naquele momento que realmente, né, havia uma batalha espiritual diferente. Naquele sentido, é isso aí. Naquele sentido. E na Bíblia também, né, tem alguns irmãos que sabem muito sobre a batalha espiritual, que escreveram sobre isso. Eu lembro aqui do Alcione que vai dizer que o endemoniamento, acho que o Cote fala isso também, está muito ligado à conversão, àquela experiência de expulsão de demônio mesmo, né? E que a libertação profunda, ela acontece numa reeducação. Então, é um processo ali. Não quer dizer que não tem influência demoníaca após a conversão, mas é que existe um processo diferente em cada etapa de nível de batalha espiritual. Exato. E a gente tem que ter esse cuidado, porque vai ter, volta e meia, tem uma... Eu lembro de eu receber um pastor americano que nem tem tanta noção e influência nesse assunto, enquanto ele pregava uma pessoa no auditório e ficou endemoniada. Acontece. Ele não pode não ter influência, mas aqui é Brasil e aqui tem coisas que não tem lá. Então, enfim. Mas é, você vê que uma igreja hoje pode agir de forma diferente, né? Quando tem esse tipo de situação. Eu acho, antigamente, eu sempre digo, eu nunca levo para o lado da maldade. Os pastores nunca foram maldosos em criar esses ritos ou formas. Não, é o que eles sabiam fazer. É o que eles aprenderam. E era a melhor forma de lidar. Acho que hoje a gente tem que... Estamos em outra era, em outro nível de comunicação, entendimento, conhecimento. A gente tem que fazer da melhor forma que a gente pode fazer hoje. Sem julgar quem fez lá atrás, né? Eu penso assim. Com certeza. Muito bom. E até voltando um pouquinho à questão que você falou do batismo, né? Eu concordo 100% com você. Essa questão de você não deixar represado demais o batismo. E claro, né? Um batismo grande tem um impacto na comunidade. Porém, você... Eu acredito que nós batizamos mais tendo uma frequência maior de batismo. Hoje, na Igreja da Cidade, nós temos dois batismos por semana. Temos um todo sábado das igrejas da cidade ao redor, que são mais próximas. E todo domingo nós temos o batismo da nossa igreja. E o sonho do pastor Carlito é que tenhamos todo dia. E a gente batizou esse ano quase 2 mil pessoas. Então, é esse ano. E ele também não interfere, concordo 100% com você, não interfere na liturgia de culto. Como é que você faz batismo toda semana? Imagina. Mas tem gente para batizar toda semana. A gente não vai... Entendeu? É isso aí. Então, é... É uma forma de fazer. Teve um dia que estava frio, frio. Sabe essa friaca que deu agora? Essa onda de frio aí que veio e tal. Estava muito frio e nós ligamos para todos. Olha, se você não quisesse batizar hoje, não estava orando para eles não quererem. Alguém tem que entrar. E alguns não vieram. Outra roupa de Neoprime, né? Neoprime entra lá. E os irmãos de Bermudia, mal testemunho, né? Eles têm mais coragem do que a gente. Enfim, a gente estava assim preocupado mesmo com a saúde deles e tal. Ligando e... E assim, vários... Não, esse é o dia da minha vida. Estou com expectativa. Então, aquele vento frio... Nosso batistério, para quem conhece o campus da igreja... É lindo. O campus Colina aqui, né? Ele é externo. Ele está sujeito a vento, a frio, tudo, a chuva. E as pessoas não... Não abrem mão. Não arredaram o pé. E o meu filho, o dia que ele foi se batizar, foi assim. Então, a foto está um céu parecendo que... Aquele Independence Day, aquele filme, né? Aquele filme parecendo que vai apocalíptico mesmo. Tudo escuro. E ele está lá, né? Feliz. E a gente correndo para tirar a foto logo e se abrigar. Eu acho que o batismo é uma prática que incendeia a igreja. Ela tem que acontecer. É isso, né? O id nosso... O batismo está no caminho do id. Não tem como pular. Muito bom. Muitas práticas aqui extremamente inspiradoras. Obrigado por compartilhar. Eu fiquei pensando aqui. Uma igreja que cresce muito rápido, um dos problemas que ela vai ter é de espaço. Então, aumenta culto. Quando você aumenta culto, aí você já treinou voluntário e aí o voluntário vai reclamar, vai dizer, pelo amor de Deus, não começa um outro culto. Mudar de lugar. Como é que você equilibrou? Fiquei curioso para saber como é que você fez com essa questão de lidar com os espaços, encontrar lugar. Você acabou de ir para uma área central, alugou um lugar que era um cinema antigo da cidade. Isso. Mas como é que foi navegar nessa explosão de crescimento com essa saúde interna de equipe, de lugar e todas essas decisões que você tomou? Nós tivemos dois espaços até hoje. A igreja nasce em 2019, nasce num espaço lá em Santo André. Um espaço que tinha um... Começamos com 300 cadeiras, esse espaço. E vocês também, assim, já tinham, por ser uma cidade próxima, vocês já tinham membresia ali naquela região. É, quando a gente começa a igreja, eu levo comigo sete líderes, sete casais de líderes. De São Bernardo? De São Bernardo. A gente começa a igreja. E eu, mais ou menos, fora esses sete... Contando com esses sete casais, que dava umas 40 pessoas, 35, 40 pessoas, as famílias, né? Com os filhos e tudo. Acho que migra mais umas 60 pessoas. Então, 110, 120 pessoas. E é assim que a gente começa a igreja ali. Mas a igreja teve uma explosão muito rápida. Com 20 dias de igreja, a gente serviu a primeira ceia para 450 pessoas. Uau! Com 20 dias de igreja. Lembro até hoje. Então, foi uma explosão. 11 meses entrou a pandemia. Com 11 meses, a gente estava recebendo 800 pessoas no domingo. 11 meses de igreja. Entrou a pandemia. Então, a pandemia, para nós, foi um desespero no início. No meio, se tornou um... Importante, um alívio para a gente organizar a igreja. E como ela cresceu muito rápido, não teve tempo de levantar a liderança, de organizar algumas coisas, de repensar algumas coisas. Então, na pandemia, aos cinco meses, a gente conseguiu sentar e falar, isso vai ser assim, isso vai ser assado. vamos organizar isso. Quando a igreja reabre ali com as proporções menores, acho que eram 30% de pessoas e foi aquela coisa toda, a igreja estava mais estruturada, organizada. E quando a gente conseguiu colocar 100% dentro, descobrimos que a igreja dobrou de tamanho na pandemia. Uau! Ela literalmente começou a ter 1.600 pessoas. Dobrou na pandemia. Na pandemia, em cinco meses. E por que você acha que ela dobrou na pandemia? Eu não faço ideia. Antes de você terminar de... Eu sei que os números são muito latentes. Dia 9 de março de 2020, 805 pessoas. Três cultos no mínimo. Foi o primeiro domingo com três cultos. Dia 16, a gente fechou. Todo mundo fechou, lembra? E a gente reabreu depois de cinco meses. E depois de mais cinco meses que conseguimos colocar a capacidade máxima, a gente estava recebendo 1.600 pessoas. Uau! Então, durante a pandemia crítica, ela dobrou. E aí entramos em desespero, porque quando... Tínhamos 470 lugares, já tinha comprado mais cadeiras, não tinha mais onde pôr cadeira. Com quatro cultos, e os cultos nunca são balanceados, a gente sempre tenta balancear, mas sempre tem um que estoura. Então, tinha culto com 470 cadeiras, mas tinha 650, 700 pessoas no culto. Uau! A gente pôde pé para todo lado. E aquela pressão, precisava mudar. O povo desesperado para voltar também. E com reserva. E com reserva. Eu fiquei com reserva até mudar de prédio. Tinha que fazer a reserva antecipada. Porque, se imagina, eram 460 lugares só. Ficava frustrada de ir não ter lugar. E visitante, gente nova chegando para caramba. Então, precisamos mudar. Precisamos mudar. E Santo André, uma cidade de quase 800 mil habitantes, é uma cidade grande, mas não tem, cara, tanto galpão assim, tanto imóvel para a igreja. grande. Aí busquei, 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 busquei. Achamos um lugar. Quase que eu fechei esse local. Ainda bem que eu não fechei. O auditório iria dobrar a capacidade no máximo. Ele iria dobrar. E tinha muita reforma para ser feita. Quando apareceu esse espaço, que é o teatro. É o antigo cinema Tangará. Quem tiver edita no Google, você vai ver que era um cinema para 3 mil pessoas na época. Era um dos maiores cinemas da América Latina. Em década de 60. E apareceu esse espaço, estava detonado, mas com um potencial muito grande. E a gente foi para lá achando que ia conseguir fazer dois cultos durante muito tempo. Esse era o meu sonho. Poxa, temos 1.600, 1.700, dois cultos com 1.000 pessoas, dá para descansar. E, quando deu três meses, a gente tem que abrir o terceiro culto e comprar cadeira. Então, hoje a gente está em um espaço que tem 1.700 lugares com quatro cultos e o único culto hoje que tem espaço é o culto das 5 e meia, que é o culto da tarde. E quando é a sua decisão assim? Vou abrir um próximo culto? É quando não tem mais, quando tem gente sentada no palco. É isso que eu falo. Você vai até o limite mesmo. Eu vou até o limite do limite. Porque, assim, o voluntário, ele começa a se incomodar. Entendi. Essa é a sacada, viu, gente? Porque é tão rápido, assim, o crescimento. que você também forçou meio que a barra com os voluntários que você precisa de um motivo forte. Tem que ser. Tem que ser. Eles têm que enxergar. Eu acho que ninguém faz, ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. E ninguém vai fazer algo que não vê motivo naquilo para fazer. Então, adianta eu querer abrir um culto só para abrir um culto? Não faz sentido. Então, realmente, a gente foi dando passos conforme não tinha mais o que fazer e a gente ia comunicando. Eles não realmente. E eles ficam desesperados. Isso que é legal. Os voluntários, quando dizem para o pastor, tem que abrir outro culto. Então, eu deixo eles nesse angústio, às vezes, dois, três meses, que é o tempo que a gente tem também para levantar novos voluntários, estruturar, se preparar psicologicamente. E eles já ficam assim, não dá mais. Tem que pegar a cadeira, ele tira a cadeira, ele pega banco. É melhor abrir outro culto do que ficar desse jeito. Exato. Então, a gente está com quatro, com um projeto novo agora, uma igreja nova nascendo há 20 minutos em uma outra cidade, a cidade de Mauá. Em novembro, a gente está inaugurando essa igreja, alugamos um espaço, pareceu um lugar incrível para a gente, mas que a princípio era para aliviar um pouco Santo André, mas pelas contas que a gente fez, não vai aliviar. A gente apurou em torno de 400 membros que são de Mauá. Se sair 100 membros, 100 pessoas por culto... Não vai fazer tanta diferença. Não resolve a nossa questão de crescimento em Santo André. E deve vir uma multidão também ali da região. É, está bem... É uma região muito populosa ali, né? São 470 mil habitantes, Mauá. Tá, e Santo André? Quase 800 mil. Só que Mauá, é Mauá, Ribeirão e Rio Grande, dá mais 600. São três cidades agrupadas. E Mauá é uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Ela foi muito evangelizada há 20 anos atrás, década de 90, anos 2000. Ali foi extremamente evangelizada. Igrejas super relevantes que nós tivemos ali na região. E fez um trabalho muito bom na época, mas, infelizmente, foram acontecendo alguns problemas. Essas igrejas foram minguando, minguando, diminuindo. e se tornou uma igreja que tem uma necessidade, uma cidade que tem uma necessidade de igrejas. Igrejas contextualizadas, mais contemporâneas. Então, a gente percebeu, depois que a gente lançou o projeto, um clamor, assim, assustador. Assustador. A nossa expectativa é muito alta. Um vídeo que a gente lançou, cara, um vídeo, de uma rede social legal, que é Santo André. O Instagram está indo bem. Graças a Deus, você posta as coisas, você vê um engajamento legal. Cara, o vídeo de Mauá explodiu. Qualquer coisa que você posta de Mauá explode. Porque o número de envios para as pessoas é gigantesco. Então, ou seja, alguém sempre conhece alguém de lá que está esperando uma igreja chegar. Então, existe um clamor muito grande. engraçado, Deus colocou nosso coração há quatro anos atrás da cidade. A gente ora para o Mauá faz quatro anos. E agora que a gente está indo para lá, de fato, começando esse projeto. E não foi antes, imagina, porque esse crescimento absurdo em cinco anos e o espaço que vocês pegaram ficou muito bem adaptado. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou incrível. E conforto, estrutura e tal. Eu gostei daquela máquina de projeção de filmes que vocês colocaram no hall antiga, com uma adaptação artística e tal, reestilizada. Ficou sensacional. Então, não tinha muito tempo para pensar em outra coisa. Não tinha. E assim, hoje a gente está ainda orando sobre, entendendo esse momento da igreja, porque começa o Mauá agora em novembro, mas se continuar esse crescimento em Santo André, o que faremos. Cinco cultos eu acho que é inviável. Inclusive, para mim, eu prego o domingo inteiro, todo domingo. Os demais pastores me auxiliam na semana, eu não prego de semana, eles fazem os cultos da semana, mas o domingo é comigo, geralmente. Então, é isso. E também para um lugar maior, que lugar é esse? Onde conseguir um lugar hoje para que atenda dois cultos de novo, um de manhã e um à noite? Quanto de carro que vai, sei lá, vamos falar de um espaço para três, quatro mil pessoas? E você está em uma região super central. Como? Então, a gente está orando, falando de Deus. E é um desafio de qualquer grande cidade hoje, espaço. por isso que eu queria saber o que você estava fazendo. Hoje a gente pensa até porque não tem um segundo campus em Santo André, às vezes, opção. O pastor Carlito esteve lá, inclusive, recentemente. Deve ter te dado alguns conselhos. Eu falei, pastor, o que você faria? Ele falou, rapaz, esse lugar está muito bom aqui, está muito bonito, compra aqui, compra ali do lado, melhora esse acionamento, amplia o KIDS e tal. Me deu algumas ideias assim, então a gente está ouvindo os melhores, aqueles que já passaram por isso, orando a Deus e crendo que na hora certa Deus vai dar os start para a gente. Sensacional. Muito bom ouvir, muito bom saber como que Deus tem te conduzido. Aqui a gente usa uma estratégia diferente, porque também o nosso crescimento é totalmente oposto ao seu. Não que é oposto que não cresce, mas que o nosso crescimento foi sempre ali 20% ao ano, 15% ao ano, 25% ao ano, todos os anos. Então agora, nesse ano, a gente chegou a 29 mil membros na nossa última conferência Farol agora, com as nossas 28 igrejas. 28 igrejas, 29 mil membros, quase mil. A gente plantou a primeira há 14 anos atrás, que foi a igreja de Taubaté. O Sr. Carlito assumiu quantos anos? Ele assumiu há 27 anos. Então ele assumiu há 27 anos, eram 600 membros, a igreja tem mais de 80 anos, então, e agora a gente sempre teve que se movimentar para que ela continuasse crescendo. Então nós não temos esse aglomerado populacional e como é talvez Santo André com cidades muito grandes ao redor, pegando também a grandeza da grande São Paulo e tudo mais. Então nós entendemos que a gente tem aqui no Vale do Paraíba 2 milhões e meio de habitantes, mas é muito extensa a área. Então daqui para Taubaté vai dar 30, 40 minutos e o membro... Que é uma igreja local. É. Que é uma igreja na cidade dele, próxima. Mas a gente tinha 50 membros lá, então a gente pega e começa lá. Então uma estratégia que a gente fez para crescer naquele momento foi começar a plantar igrejas fora. Aí a gente teve uma curva de crescimento que continua ali. Depois, quando a gente vem para cá, tem gente que não consegue vir. Tinha uma linha de ônibus, a estrada para cá era de terra, o caminhão pipa molhava a estrada antes das pessoas chegarem. Então a gente teve que abrir campos na cidade. Então a gente teve que navegar. E outra coisa, a gente sempre quando atinge 70% de um culto, abre o próximo. Porque, e sempre que a gente vê, sempre tem um espaço para o culto crescer. É que dizem, Só que no final do dia a frequência é maior. Entendeu? Os historiadores, quem gosta de igreja cheia pastor, né? Dizem os historiadores. Quem gosta de fila de estacionamento? Quem gosta de fila para banheiro? O pastor gosta de ver igreja cheia, o povo não está vendo, o povo não gosta. O cara não gosta, o cara quer chegar na igreja e ter o conforto. É isso. Pesquisa, acho que é americana, eu lembro que em instituto, que o ideal são 80% da capacidade. É o mundo ideal. Por causa do kids, do banheiro, do lanche, da livraria. Eu quero sentar sozinho, eu sento. Tem tudo isso, né? O ser humano é engraçado. Tem gente que chega no das 10 e no das 7, que são os nossos mais cheios, e fala, não, domingo que vem vou no das 5. É, volto no próximo. É, tem isso. Mas, só que você não teve essa opção. Não, tive. E não estamos tendo ainda. O das 5 ainda, o nosso culto, ele tem ali, eu acho que 70% da capacidade, que é o menor culto nosso. Mas, o culto da 5 é o culto, os pastores escrevem aí no chat, fala alguma coisa. De vocês é assim também, é o culto do, mais, do sono, da feijoada, é o culto que vem da sono. O culto da 5? Rapaz, o nosso da 5 também é o que a gente tem, assim. É o melhor frequentado, de tamanho? Não, 10, as 8 e as 5 são os que têm a frequência menor, né? Menor. 10 e 5. Não, 8 e 5. 8 e 5. 8 e 5. São frequências parecidas entre os dois. Porém, o da 5, ele é o da feijoada, né? Não é? O pessoal dá uma... Eu tenho que trazer um choque anafilático, no povo. Acorda, vou. Talvez seja o perfil, né? Cara, a gente confia que eles estão recebendo. É, a gente é pela fé. Mas era a mesma daquela outra mensagem que a gente pregou? Pela fé. É engraçado, é um público diferente. Mas sabe o que eu percebo? Não sei se vocês têm isso aqui. É um culto que tem muito visitante. É? É. Não, aqui, assim, não é o que a gente percebe. Nosso acontece ter muito visitante, assim, 5 e 6. ele está ainda lendo o ambiente. É um cara que não conhece as músicas, talvez, não conhece o ambiente. Olha que interessante. talvez ele é mais frio na relação. Está avaliando mais. A gente sente bastante isso no culto da 5, 5 e 6, no nosso caso. 5 e 6, 7 e 6. Comenta aí, se você tem mais de um culto, se você tem diferentes cultos na semana, se você vive isso também, qual que é a experiência em cada culto, seria muito legal a gente interagir aqui nos comentários. É isso aí. E agora, deixa eu te perguntar, agora é aquela parte que pastor nenhum gosta de falar. Pastor gosta de falar assim, peguei com tantos membros, comecei tanto, está assim, a gente está ganhando muita gente para Jesus, assim, assim. Mas o que você nunca faria de novo? O que que deu errado, assim, na forma de fazer e você teve que mudar? Tem alguma coisa? Uma. Alguma. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Uma só. Vai que, né? Acho que aproveitando essa questão do crescimento, como a gente teve um crescimento muito exagerado e sem desmedido, a gente tem a tendência quando as coisas crescem de preencher as lacunas. Preencher o espaço vazio. Eu preciso de alguém ali, de alguém ali, alguém ali, você sai caçando alguém que tem o mínimo ali de habilidade, de skill para poder colocar no lugar. então acho que um erro que eu cometi que eu não cometo mais é tentar preencher uma lacuna com alguém vazio. Uau! Forte isso, hein? É. Isso é algo que eu não... Eu incorri bastante nesse erro. Não preencha lacunas com pessoas vazias. Uau! Porque no final você não preenche, né? Você arruma um problema. Você só arrumou muito pior do que você tinha. E é muito fácil colocar alguém, tirar. E quando você está vivendo isso, vem cá, vem cá. Aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo, né? Você é o cara do momento. No momento, não tinha outro. Vem cá. E aí você, com o tempo, você vai ver que o prejuízo é gigante. Essa é uma das coisas que eu me arrependo de ter feito. Pretendo não fazer mais, né? Tomar mais cuidado. É melhor deixar a vaga vazia, deixar lá, quando dá para preencher, a gente preenche. E outra coisa é misturar também amizade, às vezes, com liderança. Isso é uma coisa que complica muito no ministério. tem gente que sabe lidar com isso, né? Sabe ser amigo e sabe respeitar a liderança. E tem líder também que sabe lidar com isso, né? Que, às vezes, não vai deixar de falar o que precisa falar, não vai deixar de tratar no caráter o que precisa tratar. Às vezes, pela amizade, confunde. Então, são duas coisas que eu tive que aprender a lidar. Porque foi muito rápido. E, no começo, nós éramos tudo muito amigos, muito juntos. Aquela coisa, sabe, de crescer juntos? Eu lembro que o louvor foi assim. A primeira vez que eu assumi o louvor da igreja, eu tinha 15 anos. Minha irmã era líder de louvor, ela foi morar nos Estados Unidos. E é aquela coisa, não tinha ninguém e eu virei o cara da lacuna. Eu que assumi a lacuna. Só que você estava cheio. É mais ou menos. Mais ou menos. Só que a gente era molecada, cara. Era meu primo guitarrista, era... Sabe aquela coisa? Meu, imagina a reunião como era o ensaio. Era uma confusão, porque todo mundo ainda imaturo e tal. E quando a gente começa a igreja, foi algo muito semelhante, que eram pessoas... Quando meu pai falou assim, a escolha é líderes, a gente levou todo mundo que não era experiente de igreja. Eu peguei pessoas que eram amigas, que eram muito próximas. Então, foi um desafio lidar com tudo isso para mim, eu digo, para mim mesmo. As pessoas eram muito boas e continuam com a gente até hoje. Mas, para mim, foi um desafio ter que lidar com alguém que eu tinha muita intimidade e, às vezes, você não quer ferir, você não quer tratar, você se torna permissível em algumas coisas. E isso, quando a instituição, ela cresce, isso vira um problema. as pessoas olham e falam aí. Não é que você não pode ser amigo dos seus liderados. Isso. Mas é que você não pode misturar. Misturar. Misturar as coisas. É isso. Acho que tem que ser amigo, né? Eu acho que a melhor coisa é você ter uma relação incrível com quem você trabalha, serve, lidera. Mas você não misturar. Acho que a imaturidade faz você misturar. Eu tive muito disso no começo. Eu lembro que eu li aquele livro do Otmani, Autoridade Espiritual, e é uma cultura oriental que tem um outro tipo de relação com a autoridade, completamente diferente. Então, se você pega um livro, por exemplo, africano sobre isso, você pega um livro, né, o Otmani, que tem ali, chinesa, né, a origem dele, você vai ver, ou se você pegar o coreano, você vai ver que tem coisas da cultura que você tem que filtrar que não funcionam. E é cultural, ok? Mas o princípio é real. Ele é bíblico, só que a gente vai ter que saber, né, comunicar e praticar em ambientes diferentes. Mas ele falava uma coisa que pegou para mim. Ele falava, assim, que tem um nível de peso que o líder, ele carrega, que acaba assim. Ele pode ter amigo, ele pode ter pessoas que oram por ele, ele pode orar com outras pessoas, ele pode ter equipe, mas, no final das contas, tem um peso que é solitário. Sem dúvida. Que é aquela coisa assim, se eu tomar uma decisão, né, uma equipe muito próxima vai me informar qual é o preço que eu pago. E parte desse preço eles pagam junto. Né, ou bônus ou ônus da decisão. Porém, existe um peso final na carga do líder que é solitário. solitário. E às vezes a gente mistura por querer compartilhar um peso que não é compartilhável. Exatamente. Tem um peso que é, mas tem outro que não, né? Entre a importância de mentores, né, pessoas talvez fora da equação, eu acho que isso é fantástico, né? Você contar com pessoas em assuntos específicos que você pode abrir teu coração numa boa que não, você não vai estar ferindo ou desanimando a pessoa, né, ou atrasando a tua liderança ali. Isso é muito importante. Antigamente as pessoas não tinham isso, né? Hoje a gente abriu a cabeça um pouco pra isso. E isso é muito bom. Hoje eu conto com dois, três amigos assim, são incríveis pra isso. Eu queria muito saber isso também, né? As influências que você tem. Vamos lá, né? Líderes, quem te inspira, né? Mentores, livros, lugares, que também estão conectados no final das contas a pessoas, né? Sim. Então o seu ambiente de inspiração, quem e o que te inspira? A rede inspira e me inspira. Aí, ó, pronto. É demais, assim, né? Sem propaganda. Por que você ainda não está na rede se você ainda não entrou, né? De verdade, gente. E você que está, fala pra gente aí sobre isso. Eu não posso mentir, eu entrei há pouco tempo oficialmente na rede, né? Nós entramos há pouco tempo, mas a gente é conectado, inspirado há muitos anos, né? Há mais de uma década. É verdade. Há mais de uma década. A gente é inspirado por tudo que vocês vivem aqui, e toda vez que eu chego nesse campus, eu falo, cara, é isso. É isso aqui. Então, Pastor Carlito, você, teu livro me inspira. Eu li agora nas férias, te mandei. Estou sem demagogia ali nas férias. Criative-se. São pessoas que inspiram. Que honra, hein? É, de verdade. Eu tenho uma recomendação dessa. Bispo Júlio Vertulo. Você leu Criative-se, né? Li, Criative-se. Bispo Júlio Vertulo, que você conhece. Sensacional. É um amigo em comum. É um mentor particular. É alguém que pastoreia a minha vida. Quando eu tenho uma dessas situações, é para ele que eu ligo. É um cara também muito legal. Muito experiente. Coraçãozão, família. Ele é próprio demais. Pastor José Gonçalves, uma das questões familiares. É quem pastoreia a gente nessa área. É uma autoridade. Uma autoridade absurda, né? Então, são pessoas. Agora, inspiração, talvez, hoje de... Eu posso dizer modelo de igreja. Não seria essa palavra. Mas, internacionalmente, que a gente tem olhado muito já há algum tempo, é a Elevation. É uma igreja que eu conhecia antes da pandemia, mas que, na pandemia, ela saltou de um jeito muito grande, assim, de uma forma muito grande aos meus olhos. Eu comecei a entender, a estudar ela mais de perto. Estive lá no ano passado. Conhecemos um pastor, que é o pastor Joel, que é pastor de Orlando. Ele teve a nossa igreja, ministrando. Uau! Então, a gente se aprofundou um pouco mais na cultura deles. Eu gostava muito da plástica, da ideia de culto, da dinâmica, de tudo isso, da atmosfera. Que é uma leitura do tempo também absurda, né? É. Contextualização, como envolver as pessoas. E eu acho que hoje é uma das mais legais, assim, a Levejo, nesse sentido. E não é uma mega igreja local, é para 1.800 pessoas, mas impacta o mundo. Você vê o vídeo, você acha que é assim, né? Tem umas 20 mil pessoas lá, quando você chega lá. Mas batem hoje, acho que 40 mil pessoas. 40 mil membros, uau! É. Não, 40 mil dispositivos. Ah, tá. 40 mil dispositivos. Uau! Uau! Um absurdo. Um domingo. Fenômeno. Loucura. Então, me inspira muito a parte online, me inspira muito a tudo isso. E a gente se aprofundou. E nessa eu acabei conhecendo bem, assim, eu falo conhecendo, não conheço, vi ele de longe, né? O Pastor Estia. Mas conheci meio que o coração dele, ouvindo muito ele. Gosto muito, muito mensagem dele. Muito, muito, muito. E aí me descobri que ele é muito irônico, muito parecido comigo. E eu gostei demais. Ele é um comunicador absurdo. Eu acho absurdo, sim. Ele é absurdo. Para mim, é o Jonas Maiores, na minha opinião. Você já teve contato com os livros dele, publicados no Brasil? Não, ainda não. Parece que você está ouvindo ele falar. É, preciso comprar. Não, muito bom. E, assim, né? Fazer um merchan aqui. Todos os livros dele publicados em português foram publicados pela editora Inspire. E eu vou te presentear com todos eles hoje, tá? Que legal. O livro Desqualificado. Tá? Quando ele... Sabe como é que nasceu o livro Desqualificado? Quando ele está antes de pregar e ele colocou, assim... Ele é muito conectado, tal, o tempo todo fazendo alguma coisa. Ele disse que ele está se preparando mesmo, se vestindo, tal. E ele colocou lá o YouTube com algumas pessoas que ele gostava de ouvir. Aí estava o John McArthur e o John McArthur está numa entrevista e está perguntando para ele sobre pessoas, pregadores atuais e tal. O que você acha? Aí ele pega e fala... Aí o entrevistador pergunta... Steven Furtick. Ele, uau! Aí diz que o John McArthur está naquela... Unqualified. Fala que ele era desqualificado. E ele tem que pregar, tipo assim... Depois de ouvir uma dessa. Depois de ouvir uma dessa. E uma pessoa que ele admira absurdamente, assim. E ele fala como que ele lidou com isso. Lidou com tudo isso, né? Ele escreve um livro com o título Desqualificado. Uau! Que é uma mistura de uma resposta para o McArthur e também para ele mesmo, como ele processa essa sensação. Porque, assim, imagina uma das pessoas que você mais admira fala isso sobre você, né? E você se tornou conhecido, o cara é uma autoridade no universo que você é conhecido. Muita gente fala do Steven que ele é um cara... Ah, pô, ele não é profundo. A teologia dele é fraca. Você ouve muito isso sobre ele, né? E eu, de verdade, não ouço ele por esses motivos. Eu ouço pelo poder de comunicação que ele tem. É absurdo, cara. Conectar histórias, sabe? Eu acho fantástico. E ele transmite verdades bíblicas... Sim. Com coisas simples. Com coisas simples para uma igreja. Ele não está ensinando teologia para líder, né? Exato. É para o povo, né? Para o público geral. Eu acho fantástico. É uma das igrejas que mais me inspirou. Eu estive na Bethel lá, achei legal e tal, mas ela é outra linha, outra vertente de igreja, né? Meu filho está curtindo demais, inclusive, estudar lá. Mas, para nós, hoje, como igreja, ele vem chamando as mais... mais inspiram, assim, puto. Enfim. Livros? É um livro bom para um pastor, você deve ter lido lá, com certeza, Igreja Simples. Sim. É um livro que eu super indico para os pastores, né? Igreja Simples. Igreja Simples. Eu li um livro esses dias, cara, que chama Coração... Esses dias, faz uns dois anos. Coração Selvagem. John Eldred. Exato. Você já leu esse livro? Muito bom, já li. Sobre masculinidade. É isso aí. Eu acho que o Coração Selvagem não publica mais, mas tem um outro dele que é muito bom, que é a Grande Aventura Masculina. Esse era um livro. Mas, assim, é na mesma linha. Na mesma linha. Nosso Coração Selvagem é fantástico. Espero que tenha voltado a ser publicado, mas são dois livrados. John Eldred. Muito bom. Absurdo. Muito bom. E é uma mensagem muito importante para o nosso tempo. Ao invés de você ficar batendo na questão de gênero, você pode afirmar biblicamente a identidade do homem em Deus. É um excelente livro você pegar com o seu grupo de homens na igreja e trabalhar com eles em pequenos grupos. É um livro fantástico para isso. Eu trabalhei, na época, com os nossos líderes nesse livro. Foi muito bom. Até hoje os caras falam aquele livro. A base do nosso mistério de homens é a grande leitura masculina. Nossa conferência de homens em cima disso. Estamos conectados. Estamos conectados. Demais. E para a mulher que está perguntando, e para as mulheres? John Eldred também tem. Tem também. Junto com a Stacey Eldred, que é o Em Busca da Alma Feminina. Eu achei que não conhecia. Que também vai trabalhar as fases da feminilidade em Deus. Muito bom. Vou buscar isso para a esposa. Sensacional. E assim, todo pastor que sentar aqui precisa dar um presente para outro pastor. Opa. Um presente é bom. O que você pode dar de presente, de alguma forma, para os pastores que estão com a gente hoje? Eu trouxe aqui um combozinho. Um combo. Um livro meu. Jonas. Devendo o Novo Começo. E esse aqui é o devocional da minha esposa. Devocional de uma mulher preciosa. São três meses aqui para você se aprofundar. E são três combos, é isso que a gente vai dar? Três combos. Três combos desses para você, pastor, pastora. Vai concorrer, mas eu não sei como vai ser agora. Meu amigo vai dizer como vai ser. Tem muita gente aí e a gente tem que definir como é que vai ser esses três combos aqui, né? Quem vai ganhar? Por quê? Parabéns pelos livros. Sensacional. Jonas, Vivendo o Novo Começo. Foi uma série que você fez? Uma série sobre Jonas. Outro lado de Jonas. Tá. Você podia mandar essa série para a Rede Inspire. Com certeza. Prazer. Aí quem comprar o livro tem a série para pregar na igreja. Tá fechado. Fechado? Fechado. Então, a Rede Inspire vai receber aí uma nova série para compartilhar. Sensacional. Sensacional. Foi uma das séries que pensou demais a igreja. O pessoal falou muito dessa série. Não é cada capítulo uma mensagem, não? Na série foi, mas depois a gente expandiu ele e ampliou. Mas são, acho que, cinco episódios. Cinco. Quatro ou cinco episódios da série. Cinco mensagens. Eu gosto muito da história de Jonas. dá para fazer a série nessa igreja. Vai ser sensacional. Muito bom. Sensacional. E três meses de devocional com a pastora Dani. Ah, esse devocional nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia? É. A Dani, as mulheres começaram a entrar ali em desespero. Todo mundo em casa. Marido em casa. Tem que lidar com os maridos. Qual que é o problema? Meu marido está em casa. Tem que lidar com os filhos. Dani, o que eu faço? O que eu faço? Deus falou para ela que comece um devocional no Telegram. Uau. Ela abriu um canal no Telegram, começou um devocional com as mulheres e hoje está virando livro. Então é por isso que a igreja explodiu na pandemia. Eu não queria falar. Você deu uma arma secreta. É uma das coisas. E aí está indo agora o segundo volume agora. Vai lançar o devocional que são devocionais do Telegram. muito, muito bom. Tem mulher conectada aí do Brasil inteiro, cara. Muito legal. Incrível, incrível. Ela tem sido uma grande voz hoje. Sensacional. Então vai funcionar o seguinte, gente. Esse combo aqui vai para quem? Pastor e pastora ou casal pastoral. Tá? Casal pastoral. Que comentar nesse post. Se você não é casado ainda, né? Ou não está casado. Desculpa, vou pedir licença. Que esse presente vai para casal. Porque chegou aqui ao combo quase um azul e rosa. Não tem como. Não tem como. Tem gente que vai falar que é um azul esverdeado. Tem gente que vai falar que é um verde azulado. Um verde azulado. Então vamos supor que é um azul esverdeado. Então aqui, ó. Nós vamos colocar aqui o sorteio. 15 primeiros casais pastorais. Então tem que ser o perfil do pastor, o perfil da pastora ou da esposa de pastor ou vice-versa. Que comentar aqui tá nos primeiros 15 dias do lançamento desse podcast. Então lançou o podcast nos primeiros 15 dias. Nós vamos sortear repetindo. Tem que ser o comentário do pastor, comentário da pastora. Um marca o outro e fala concorrendo ao livro aqui e comenta sobre o que Deus falou com você nesse podcast. Instagram ou pelo YouTube? Vai ser pelo YouTube. Pelo YouTube. Pelo YouTube. Aqui onde tá o podcast da Rede Inspire. Tá? E a gente vai falar também desse sorteio nas redes sociais, Instagram, mas tem que ser comentado lá. No YouTube. No YouTube. Olha aí, presta atenção. Ainda bem que você me ajudou. Você é mais, né, centrado e tal. Você me ajuda. Muito bom. Gente, que papo sensacional. Sensacional. E olha só, nós vamos fazer um resumo do podcast. Nós vamos ter o link em PDF pra você compartilhar. E faz o seguinte, é muito legal quando algo te ativa, algo te inspira, algo te faz crescer, você compartilhar com o seu time. Você chamar a galera, trazer pra perto. Então, ou você pode fazer a experiência da sala de aula invertida, né? Que é pedir pra... Que é um ensino criativo, tá? Você pede pra equipe assistir e você faz uma reunião pra que cada um comente, pra que cada um exponha como foi. E com o PDF, fica mais legal ainda, fica mais fácil, fica... Vai ter gente que vai querer dar, né? O Miguel. Não vai assistir, vai pegar só o PDF. Mas aí você tem o... Lá é o resuminho, você vai pegar esses, tá? Então, você pode fazer assim ou você pode assistir junto com o seu time e ter um dia de crescimento juntos, né? Um team building, né? Pra você construir ali uma experiência de instrumento e de conexão com o seu time. Vai ser sensacional, tenho certeza. Muito bom, muito bom. Que alegria estar aqui. Foi muito bom. Passou rápido, né? Demais. Passou muito rápido. Parabéns pelo podcast. Tá começando essa nova série de pastor pro pastor. Espero que você possa crescer, avançar no teu ministério, expandir e continuar sendo fiel àquilo que Deus chamou, né? Isso é mais importante. É isso aí. Obrigado. E se você tem alguma mensagem, sabe aquela pro coração final pra compartilhar? Pro coração do pastor. Primeiro assim, arroba. Não brincando. Falei que ele virou influencer do TikTok. Ó. Como é que fala depois dessa, né? Foi mal, perdão. Vamos de novo. Agora você pode compartilhar aquela palavra pro coração do pastor, coração do líder, coração da pastora que tá com a gente. Olha só, eu sei que parece até piegas, né? A frase, não desista, né? Insista, persista, mas os frutos que você tem tanto buscado, eles estão por detrás da tua persistência. Então, em nome de Jesus, que você possa ser encorajado cada vez que você ouvir uma palavra, um podcast, que você vir aqui na igreja da cidade ou alguma igreja que te inspira, que você tenha sempre a tendência de ser inspirado e encorajado, nunca desanimado e falado, nunca vou chegar a sua hora. Não, não, não. Deus tem coisas poderosas pra você, vai te levar pra o lugar que Ele deseja, a medida que Ele tem pra você é a tua medida que Ele tem pra mim, a minha medida que Ele tem pro Madalena é a Dele. E assim, cada um tem a sua medida, então busque, cave na sua medida e seja satisfeito que Deus tá fazendo a sua vida e vai embora. É isso. Tamo junto, nos abençoe. Cara, incrível. Obrigado. Eu cresci demais nesse tempo, fui muito abençoado. você tem uma capacidade mesmo muito grande de inspirar pessoas, de comunicar de uma forma simples e pessoal e realmente Deus tem te usado de uma forma linda, Deus continue te usando, te abençoando. eu tô esperando a Lara pro colégio. Lara, venha pro colégio. É isso aí, tá com 14, daqui a pouco ela vem. Então já tá com o contrato fechado, né? Igual o Neymar já tava fechado com o Barcelona, a gente não vai perder o contrato com a Lara pra vir pro colégio. Quando ela fizer 17, tá registrado aqui agora. Deus abençoe o Lucas na Betel e que tá lá fazendo o seu curso nesse tempo, né? É, o BSSM tá no segundo ano. Segundo ano. Segundo ano. Olha só. Muito bom. Deus abençoe a pastora Dani também e essa igreja, o pastor Wallace, né? Que é o pastor de jovens tá arrebentando lá. Uma benção. Primeira conferência de jovens dos caras. Nossa, tô preocupado com inscrições. Falei, nossa, deve ter uns 300, né? Tinha quase 2 mil inscritos na conferência dos caras. Foi muito legal a conferência. Incrível, sensacional. Deus abençoe muito. Tamo junto. Tamo junto. E aquela coisa que a gente sempre lembra, né? Tem que curtir aqui o episódio, compartilha com alguém que você acredita que pode ser abençoado com esse episódio. deixa o seu comentário. Se você não segue o canal da Rede Inspire, segue aqui porque você vai ter mais conteúdos como esse que vão te abençoar. Todas as nossas conferências de liderança da Igreja da Cidade não vai pro canal da Igreja da Cidade. Vem pro canal da Rede Inspire porque essa é a nossa plataforma pra compartilhar com o líder o nosso coração. Então, se inscreve aqui nesse canal e já tem ele aí sempre na sua lista. Fique de olho, coloca lá, ative as notificações, o sininho lá porque daí você vai ficar sabendo sempre que a gente lançar algo novo. Tamo junto, que Deus te abençoe, que Deus leve você aos seus melhores anos no ministério. que Deus te abençoe. Tchau.